Fala galerinha do YouTube, aqui tá falando o Dinei Oliveira, trazendo mais um vídeo pra vocês Número de chassi e motor Ford Ka, motor Zetek Rokan 1.6 ou 1.0, 8 válvulas Número do chassi galera fica fácil, fica aqui do lado do passageiro tá, vou mostrar tudo Do lado do passageiro, número do motor desse carro já é um pouco mais complicado Você vai precisar levantar o carro, tá bom, usando ali o macaco Você pode ver ele por aqui, colocando o celular aqui assim Eu prefiro você ir por baixo, levantar ele e vir por baixo Vou mostrar lá, ele fica na lateral, mais pro lado do motorista Na lateral do motor, um câmbio Você vem aqui ó, nesse meio entre o coletor de admissão Tá, cuidado, o carro vai ter que tá frio pra você não queimar a mão aqui Você vai ver ele lá em cima no canto ó Ó ele aqui ó, tá vendo galera? Valeu galera, até o próximo vídeo, curte, curte aí, assina o canal que vai ter vários vídeos legais para vocês Vai ser o vídeo, não temhluki, assina o canal 、 olha o carro aqui Vamos lá, vamos lá, é o próximo É isso